Olá, sou Silvia Souza, aqui de Fortaleza, do Ateliê de Pedacinhos, Patchwork. Eu coloquei um vídeo bordando essa tesourinha e agora eu vou bordar outro design aqui. Ok? Então... Isso eu vou fazer um botãozinho. Certo? Eu venho aqui e faço algo aqui no meio, como se fosse a linha. E vou fazendo toda a extensão do meu trabalho. O meu botãozinho não tem uma medida certa, porque eu não desenhei. E eu acho que fica bonitinho. É uma delícia quiltar. Eu estou quiltando em uma máquina industrial, com direct drive, com linha trilobal. O que é a linha trilobal? É linha de máquina de bordar. Poliéster, que é mais resistente. A linha da bobina é a mesma, da linha de cima. O pezinho de quilte é o pezinho da Márcia Baralti, para uso de régua ou sem régua. Eu não vendo o pezinho. Se você tiver interesse em que está com esse pezinho, é só ir lá no site da Márcia Baralti. Foi onde eu comprei. A linha de baixo acabou. Então, vamos lá. Eu já tenho outra cheia, já tenho tudo cheinha. É só trocar. E é isso. Então, eu vou aqui ficar me divertindo. E mostrando para vocês o que eu ando fazendo. Beijo. Beijo. Design de quilte. Depois que você aprende a quiltar, você consegue fazer qualquer desenho livremente. É quase como uma brincadeira de criança. Beijo. Beijo.